Oi gente, tudo bem? Vamos começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos colocar alguns ovos das marrecas para chocar. Gente, eu consegui juntar aqui sete ovos, mais esperta que a Mel, que a Mel fica catando os ovos das marrecas, aí tinha uma marreca chocando ali e aí de noite algum bicho foi lá e pegou, não sei se foi a Mel ou foi a Churiema. E aí eu vou colocar dessa vez, eu vou colocar na galinha, que eu deixei ela chocando ali. Ela está já choquíssima. Com licença, querida. Então vamos colocar os ovinhos aqui para essa senhorita. Vou colocar aqui no meio, que a gente colocou palha nova. Vamos ver se vai nascer. Tem, aqui tem seis marrecos, né? Cinco fêmeas e um marreco. Pronto, um ninho bem confortável para a senhorita. Quebra os ovos, não, fazendo a gentileza, tá? Se possível. Vai, querida. Acelera. Você vai chocar assim com o botão virado para cá? Pronto, gente. Dona galinha segue firme e forte aqui. Vou colocar uma água aqui no chão, uma comida para ela, para ela ficar bem confortável. Ninguém é molar ela, né, senhor Pinho? Quer você? Vou te contar um negócio. Vamos. Depois eu vou colocar uma tabinha aqui, uma tabinha, 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 para não passar ali, ó. Aí é gatinha. Será que é fêmea, Vitória? É fêmea. Eu olhei. É? Você entende? Você entende? Então vamos. Vamos ver ali se tem mais ovos, se as marrecas botaram, que eu já aproveito e coloco lá na galinha, para termos mais marrequinhos. Depois nós temos que ir em busca da gança, porque só tem um macho agora. Ah, ela tá botando, ó. Olha lá. Vamos ver se tem. Eu acho que tem. Eu acho que elas já trabalharam hoje. E aí, Bastianinha? Ah, não. Botou ainda não. Elas vão botar. Vou ficar de olho. É de... De coca. As coca já começaram a produzir. Não, eu deixei de em 10 aí no ninho. 10? Aham. Vem, Pingo, ó. Vem, Pingo. Quê? Cuidado. As angolas já estão começando a produzir esse ano. Logo, logo, vamos achar. Elas gostam de botar aqui, escondidinho, aqui nessas folhas? Vira e mexe, a gente acha ovos aqui. Elas botaram? É, aqui tava só lá de ovo. Pois é, tava mesmo. Gordo? Tem que comprar a raçãozinha dele. Olha aqui. É o zóio azul? Olha aqui, ó. Tem mesmo. Olho azulzinho. Aham. Deixa eu ver meu feijão ali, que eu já coloquei pra cozinhar. Dando um grauzinho aqui na casa, mas tá difícil com essa poeira, esse vento. Feijão já tá cozinhando, tá? Sai aquele almoço caprichado. Pingo, esse aí é o novo amigo, Pingo. Ai, mostra pra ele, eu tô comendo. Não, é só eu deixar aqui, ele logo, ele vai se adaptando. Vou preparar aqui um bolo de cenoura pro nosso lanche da tarde. O bolo de cenoura, gente, é super fácil de fazer. Vou mostrar aqui como que eu vou fazer. Eu vou usar aproximadamente 150 gramas de cenoura. Não é bom colocar cenoura demais, porque senão o bolo vai ficar solado, vai ficar empavezado. Ó, 152 gramas de cenoura que deu aqui. Então eu coloco, geralmente, sempre essa média. Aí eu vou colocar do liquidificador. Como o liquidificador bate bem, eu piquei em pedaços mesmo. Agora vamos colocar uma xícara de óleo. Essa xícara minha aqui, média 200 ml, mas eu preciso ser cheia também, não, pra não ficar muito gorduroso. Faltando, tipo, um dedinho aqui pra encher. Vamos colocar o óleo. Açúcar, eu vou colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. E quatro óleos. Vou quebrar os ovos aqui, porque eu não sei como ficam esses ovos. E nesse calorão que você tá fazendo, eu tô guardando até na geladeira, porque os ovos estão perdendo. Então vamos colocar aqui. Dois. Então, temos aqui, quatro... Nossa, eu quebrei os dois juntos. Se tivesse dourado, quatro óleos. Fechou. Depois dos quatro óleos, vai bater um liquidificador. Obrigado. Depois de misturar bem, vamos acrescentar agora duas xícaras de farinha de frio. Vou fazer tudo no liquidificador mesmo, que eu tô com um pouquinho de pressa. Vamos colocar aqui. Vou perguntar a Vitória se ela vai querer cobertura. Geralmente, bolo de cenoura assim, eu faço sem cobertura, que eu gosto do meu bolo tomar um cafezinho. Mas aí, se ela quiser, eu vou fazer meio a meio. Então, duas xícaras de farinha de trigo. Vamos bater aqui. Bate uma pouquinho. E, por último, é o fermento. Deixa eu pegar o fermento aqui. Por último, uma folherzinha de fermento pra bolo. O forno já está aquecendo, 180 graus, que também não é bom colocar o bolo no forno frio. Eu vou colocar ele já no forno aquecido. Agora vamos misturar bem aqui. A forma eu já untei com a manteiga e farinha. Vou adivinhar essa barra pra ficar guardada, que estranho. E agora é só colocar na forma. E agora é só colocar no fio. E agora é só colocar no fio. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora vamos levar o nosso bolo pra assar E aqui é o seguinte Enquanto o bolo assa, nós vamos providenciando o almoço Mas se eu coloquei o feijão pra cozinhar Eu vou cozinhar o feijão a semana inteira Porque nós andamos numa correria aqui Eu vou contar os 206 A minha panela aqui foi meio pequena Mas vai dar certo, eu acho Um quilo de feijão Vou colocar uma água aqui E agora eu vou estar cozinhando mais Eu tô fazendo esse feijão temperado Pra facilitar também Coloquei bacon, calabresa Coloquei pele de porco Fazer aquela sustança Não aperfeiço de sal Vou colocar o sal O negócio aqui vai Queimar minha panela tudo Vitória, eu tô fazendo bolo de cenoura pro lunch O que? O que o seu pai tá gritando? Ah, mentira, é delícia Ah, do bolo? É, você quer com cobertura ou sem cobertura? Sem cobertura Ah, eu acho que vou fazer metade Eu acho que vou fazer um pouquinho de cobertura É, acho que eu vou fazer metade cobertura e metade sem Pra agradar a todos Oi, chora Hum, cheiroso Vamos ver se tá assado, né? Pega um palitinho aqui Cadê? Filma a linha Vou filmar Vê que está assado pra mim Pera aí Você enfia lá e vê se vai sair seco Lá no meio Fazer aqui, né? Tira, claro Só mais um pouquinho Já tá praticamente bom Só vou deixar ele aqui Vou até desligar o forno Que aí Fechou Vamos fazendo a calda aqui pra colocar no bolo A calda é bem simples aqui Coloquei meia caixinha de leite condensado Meia de creme de leite E duas colheres de De chocolate em pó Já tô providenciando o almoço Nosso bolo tá aqui Feijão, nossa Feijão Ai, toma essa carne É, carne de coco Fazendo a carne aqui Minha panela hoje foi pequena pro feijão Também eu cozinhei um saco de feijão Mas ele já tá ficando bonito aqui Deixa ele engrossar mais Não, mulher Você tem que mexer Se parar de mexer Fica duro, menina Eu já vou mexer Vou te ajudar Deixa eu só Pegar ali uma colher O marido tá apaixonando a casa Ai E é isso E a nossa calda de chocolate Que já está pronta Quem vai rapar a panela Vou colocar só na metade Pra não ter brilho Gente, tá um cheiro Vou colocar bastante caldo Pra ficar bem chocolate Esperar esfriar Prontinho Metade chocolate Metade sem Nossa, gente Delícia E aí, Vitória Ficou bom? Ah, gente Aqui, arrumamos a companheira Me falaram que é fêmea Agora vamos ver O nome dela é Cristal E o outro ali Ela é mais tranquila Aparentemente Só que quando você pega ela na uva Ela é Eles ainda estão bem arisco ainda Tomara que seja fêmea mesmo Mas tem cara de ser É, né Diz que a fêmea tem a bochechinha mais clara Aqui, ó Olha lá Ele tem a bochechinha mais escura Ai Ela é mais doce Ela é mais doce Vamos ver como é que vai ser aqui, né Gato, periquito, cachorro Armonia, né Com ela de casa, olha lá Que a ganholinha fica acertando aqui Vem cá Vê se ela vai lá Vai nada Vai lá fazer companhia pro seu companheiro É, vai relaxe, né Mas quando você pega ela Ela não precisa de forma Ela é bonitinha E ele, qual que é o nome dele, Vitória? Quiquito Ah, o Quiquito Quiquito e Cristal Ah, Cristal Cristal Ah não, ela é bem mais doce Não é? Ontem eu peguei ela com a... Com o dedo? É, ela saiu correndo Mas eu peguei Agora é ela aqui Ó, ó Ó, ó Ai Seguira Beliscou aqui Quais arrancou o pedaço do meu dedo Deixa eu fazer um carinho no C Calma Calma Ai Gente, mas que bichinho bravo Vem cá, menino Ai, ó Olha Não Oi, a raiva dele Oi, oi, oi Meu Deus do céu O feijão já tá pronto aqui Agora eu vou guardar ele nos potinhos Deixar esfriar Nossa, a panela vai dar um trabalho pra lavar Deixa ela de morto Vou colocar esse potinho de bico aqui Já fica as coloções certinhas na hora do consumo Nossa, ficou bonito esse feijão, viu? Não falou não Vai dar pra semana toda Doce e gel Nossa, boa De cenoura Já coloquei aqui no Nas vasilhas Na vasilha Deixa eu mostrar A senhora Tá cheiroso O bom é que esses potes Eles conservam bem O sabor da comida Tem essa borrachinha aqui Nossa, eu gostei desses potes Quero comprar outros maiores Mas esse tantinho aqui É a porção certinha pra nós E também feijão Amiguinho tá pra ficar descongelando E congelando Então Já descongela a porção certa E esse aqui foi o resultado do nosso bolo Gente, sério Ficou bem fofinho Nossa senhora Bom que só Termina meu almoço aqui Vou refogar o arroz agora A carne tá quase pronta E o almoço aqui na Rosa Acabou de sair, gente Cozinhei o arroz Coloquei uma abobrinha verde por cima Bom que cozinha junto Economiza tempo e espaço Que aí fica tudo numa panela só Fica bom, viu? Coloquei aqui por cima Nosso feijãozinho Bem bom A carninha de porco frita E é isso, gente Vamos almoçar Tudo de bom O feijão tá aqui terminando de esfriar Pra eu guardar Nosso bolo Tá aqui Tampei aqui Por causa dos mosquitos Pra ficar bem fofinho também Vitória, tá varada de fome? Não dá, Vitória? Tô Tá? Então vamos almoçar, né? Tem sua carne preferida Que você gosta da carne de porco A colher da quente Será que eles vão fazer amizade? Já fez, ó O pinga ainda não fez, não O pinga ainda não fez, não O pinga ainda é camé E aí, menino? Que bonitinho Não, ele é bravo Ele é? É Esse defende Ela tem o olhinho sozinho Ele tem o quê? Uns 10 dias Não sei Não, ele é bem nuvem, Vitória Pingo Cuidado, Pingo Pingo Deixa ver Não, mas mesmo assim Olha que veio tarde demais Já engoliu a cabeça dele Eu tenho um tempo O pinga é meio traiçoeiro Olha lá, lambeu os bens Pingo não é de comer não, viu, Pingo? Não é de comer, viu? É parente, é família, tá, Pingo? Beleza? É irmã É a nina É a nina, Pingo É a nina Pinto, se eu soubesse que tinha água lá no forno Eu ia ter mais tarde lá Mas vamos lá ver, mãe Embaixo não tem água no corno, não tem? Vai, deve ter Mas leva a nina pra ter você Ah, não?